Olá galera, eu vou fazer o vídeo do Mubakuna, minha impressão foi em edição de 1962, de março de 1669, para o Roy Thomas de Ombudsama, o Anderim Mubakuna, é homem do Guila, nasceu Akada e tomou assim umas maiores guerras de Wakanda, perdendo-se apenas para ter a liga, ele usava o torno do Wakanda com a ajuda do rival fora ali, o cu do Guila é uma coisa que eu vou ver, o Wakanda é um estado imitivo, se tornou um renegado e ganhou seus poderes, matando o Guila na banca, mas ele trouxe o seu sangue, comendo sua carne, assumindo o bisbuno, como macaco, e lutou com o Tainha Negra, acredito que você foi morto com o Tainha Negra, quando ele ligou com o Tainha Negra, desmontou e enterrou, é revivido por seu ajudante, e vai para a América, onde o Tainha Negra se dá duas vezes no momento, a Ligital Taitaura vai conseguir compasso por Nip, o Reaper, o Reaper, o Laser Vivo e o Power Man, e o Shandong, mas, eles vão ter que enfrentar os 22 e o Capitão América, também vai enfrentar o, ele vai ter o, é, então é isso, é, não, 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 tem umas coisas, ele vai ter uma Rio Air Fever, na realidade, ele vai dar as espadas mais do mal, e vai enfrentar o Man, também, também, ele vai ser, Múltiplo do Morro, e vai ser Belmão Pupé em, 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 em Beans of Heart, é, tá, uma determinada, de um homem, vai ter força humana, utilidade, resistência e doabilidade, especialista e combate com o corpo, geral dos meditados, vai aparecer, vai aparecer na animação, usando as, usando as mais boas, mais humildosas da terra, é, vem desassemblou, é, o Winston, o Duke, antes de Batalha, ele é nosso filho do Batalha, é, 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 Marvel Revenge, Marvel Revenge, Marvel Revenge 2, é, é isso, ele foi lançado lá, foi uma, figura Marvel Legends, também, ano passado, não é, da coleção, da Ergen, está, da coleção, da coleção, eu, inclusive, achei, algumas anotas dos Estados Unidos, né, e, ele foi lançado, do Focopop, tá, do, o filme 1, do Daniel, então é isso, galera, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto